O país está em meio à campanha de vacinação contra a gripe e a adesão ainda é muito baixa. Por isso, alguns estados reforçam o chamado aos postos de saúde. Na capital paulista, amanhã é o dia D e as UBSs ficarão abertas. Sobre a importância e a segurança da vacina contra o H1N1 e a relação dessa imunização com o combate ao coronavírus, eu conversei com o pediatra e infectologista Marco Aurélio Palazzi Sáfade, presidente do Departamento de Imunização da Sociedade de Pediatria de São Paulo. A campanha da gripe, importante que se compreenda, é uma campanha feita anualmente. Na época em que a gente antecipa a circulação do vírus influenza, ele tem esse comportamento que a gente chama de sazonal, ou seja, a gente sabe mais ou menos o período em que o vírus vai circular e dessa forma as campanhas são construídas no sentido de administrar a vacina num momento que precede a circulação do vírus, para que quando ela ocorra a nossa população esteja vacinada. E anos anteriores, a gente sempre tem, vamos dizer, um cenário epidemiológico, que é como eu defino. A ocorrência de casos, a ocorrência de hospitalizações, a notícia do impacto da gripe para a população de uma forma geral. E isso serve, muitas vezes, de alerta da importância da vacinação de gripe. 2020 foi emblemático nesse sentido, foi um ano onde o vírus influenza circulou de forma tímida. Então, eu entendo que as pessoas, neste momento, não estejam acreditando a circulação do vírus influenza, a importância que ela merece. A vacina é de benefício inquestionável para diminuir a carga da doença, como dissemos, e é importante que a vacinação seja feita no momento correto. Porque se protelarmos o momento da vacinação, se deixarmos para fazer isso, vamos dizer, num momento posterior, a gente perde o tempo ideal, a gente perde o momento mais propício para fazer essa vacina. Doutor, a gente sabe que a vacinação contra a gripe também tem impacto positivo no combate à Covid-19. Por que isso? Imagina um cenário onde a gente tem transmissão importante da Covid-19, como é o que a gente vive, e se por alguma razão o vírus influenza chega de uma forma importante, gerando quadros de doença muito parecidos, difíceis para o médico que está no pronto-socorro, no posto de saúde, num primeiro momento, distinguir uma infecção da outra. Uma vez, às vezes, que o manejo de tratamento, muitas vezes, é diferente dessas duas doenças. Então, ter um cenário onde você previne as infecções pelo vírus influenza, de cara, já deixa escancarada a importância, porque isso minimizaria a sobrecarga dos serviços de saúde, que nesse momento já tem, em muitos locais, lotações e serviços quase colapsados. A parte disso, lembrar que são doenças que têm manifestações, muitas vezes, similares e que não seria um cenário agradável ter essas duas doenças circulando de forma intensa, o que prejudicaria muito o manejo ideal e oportuno dessas infecções. E a vacina é segura, doutor? A vacina da gripe é uma vacina de experiência farta, né? A gente tem aí décadas de utilização da vacina de influenza. Lembrar que as vacinas de influenza que são aplicadas aqui no Brasil, as vacinas de gripe, todas elas são vacinas inativadas, ou seja, elas não têm componentes vivos na sua composição. Portanto, são vacinas de perfil de segurança bastante conhecidas, bastante seguras e eficazes para diminuir e minimizar as complicações associadas à infecção pelo vírus da gripe. A recomendação é que todos se vacinem, aqueles que fazem parte dos grupos prioritários para a gripe, para o vírus influenza.